E aí galera! Falei convosco nas redes sociais, no Instagram, a perguntar qual é o próximo vídeo da Scoop by Scoop. O que é que vocês querem? Uma receita feita? Ou se preferiam um vídeo sobre as comprinhas? Basicamente a mostrar-vos as compras que eu e o Gonçalo, a minha foca bandida, fizemos em Inglaterra. Não deu para trazer muita coisa, mas vou começar por vos mostrar o melhor chocolate que eu já comi até aos dias de hoje. Eu não sou parecideira de chocolate, mas este merece a minha atenção e a vossa também. Trouxemos Pop Tarts. Nós nunca tínhamos experimentado Pop Tarts, os americanos são viciados nisto, então decidimos comprar para experimentar. Trouxemos de chocolate e cookie e para quem não conhece eu vou mostrar. Basicamente são umas tartes, ou umas bolachas gigantes bonitinhas e muita gente gosta de meter este no microondas, na tostadeira e são deliciosas. Mas não são assim nada de, oh my god, dava tudo por isto. Não. Trouxe duas versões especiais de Oreo. Vocês acreditam que custou 50 cêntimos cada uma? Uma é de Birthday Party e outra de Choco Brownie. Trouxe uma série de barritas protaicas. A primeira parte voaram durante o avião. Novamente o gostoso do chocolate. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu amo paprika fumada e só agora há pouco tempo é que realmente começou a ser vendida em Portugal. E em Inglaterra, enquanto eu vivi lá, descobri a paprika fumada e fiquei loucamente apaixonada. Isto custa 70 cêntimos em Inglaterra, cá é muito mais caro e sabe igual a chouriço. É muito bom. No Arda só havia dois exemplares, senão eu tinha trazido uns 20 e tinha oferecido às pessoas todas de quem eu gosto, porque isto é mesmo bom. Depois trouxe um tempero para Roast Potato. Isto basicamente é bom para fazer Ash Browns, para temperar em vossa batata. Isto leva cebola caramelizada, alho, pimenta e trouxe também aqui uma coisa que se chama Bird's Eye Chili Hot. Todos estes temperos são baratíssimos em Inglaterra e eles têm assim um leque variadíssimo. E ainda trouxe aqui uma coisa super curiosa, Nutella Be Ready. São estas barritas assim. Eu não sei se isto existe cá. Não ando muito atenta a estes munchies no supermercado quando vós compras, mas já agora digam-me, isto existe cá. Estava eu e o Gonçalo às compras no Aldi e encontramos estas massas de trigo sarraceno. Basicamente o trigo sarraceno, para quem não conhece, é uma farinha integral de baixo índice glicémico. Ainda melhor que a aveia. Rice Cakes de Barbecue. Eu gosto muito das de caramelo, mas elas têm muito açúcar. E estas aqui de Barbecue são uma alternativa porque não têm açúcar. Sweet and Smokey. Para o Gonçalo trouxemos Boxers da Riboc. Trouxemos de uma loja chamada TK Maxx, que vende muitas marcas a preços bastante razoáveis. Ainda para o Gonçalo trouxemos umas senhoras abalhas. Oh pá, elas são tão giras. Elas são mesmo giras. E eu ainda fico... Eu fico gira ao lado delas. Olhem só o chimolinho. Estas abelhinhas têm uma história. Foi basicamente uma tarde passada aqui com a G, a ver lojas e lojas e lojas. E o Gonçalo a aturar isso, não é? Com sede, fome, sono, a apanhar uma seca descomunal. Então, quando eu estava a pagar uns calções, que eu a seguir vos vou mostrar, encontrei na caixa de pagamento estas abelhinhas. E não pensei duas vezes, olhei para a cara delas e disse... O Gonçalo vai gostar. Comprei de surpresa e disse... Foca! Comprei-te uma surpresa! Abelhinhas! Abelhinhas! E ele gostou muito. Pronto, a história das abelhinhas. Então, os calções que eu vos estava a falar na loja das abelhinhas, que foi na Forever 21, são estes calções aqui. Eles têm super elastano. Comprei também o S, mas vejam o que é que isto faz. Consigo agachar com eles. Não é que interesse muito, porque eu não vou agachar calções de ganga, mas são extremamente confortáveis e de cintura alta. Ainda numa de roupa, mais calções, porque eu tenho grande dificuldade em encontrar calções que realmente me fiquem bem. Porque, para eles me caberem nas pernas, ficam completamente à larga na cintura. E depois, a cada passo que eu dou, eles vão-se puxando mais para cima. Vou ficando com a cintura completamente à nora, larga. Vocês estão a conseguir visualizar aquilo que eu estou a dizer? É super desagradável. A cada passo que eu dou, tenho que puxar os calções para baixo. Encontrei na Topshop este modelo de calção brasileiro. Estão a ver? Eles são assim, em triângulo. E assentam muito, muito bem. Adoro. Gostei tanto deles, estava a ponderar trazer outros. Caso lhes acontecesse alguma coisa. Trouxe então de outra cor também. Girinhos, com estes folhinhos. Girinhos. E trouxe uma bandolete, que ainda nem sequer abri. Sim, eu vou andar com ela na rua, porque eu gosto de coisas coloridas. Umas meias fofinhas, com unicórnios. São sempre bem-vindas. E manteiga de Maltesers. Basicamente, chocolate Maltesers. Com pepitas crocantes. Para se barrar nas panquecas. No pão, para comer à colher. É muito bom. E trouxe isto para mim. Mas vocês têm-me mandado mensagens constantemente. Tatiana, onde é que arranjaste isso? Nos stories que eu partilhei no meu Instagram. E por isso eu estou seriamente a ponderar fazer um sorteio destas duas maravilhosas manteigas. O que é que vocês acham da ideia? Sorteio ou fico com elas? Trouxe ainda esta malinha do Mickey. Deu-me bastante jeito, porque andar de viagem de um lado para o outro, com uma mochila às costas, na rua, ou com uma mala de senhora grande, não dá jeito nenhum. Então, nesta pequena malinha fofinha e bastante descreta, não é? Andei com o telemóvel e com o meu porta-moedas. Para quem nos segue nas redes sociais há mais tempo, sabe que nós somos colecionadores de macacos. Macacos, macaquinhos, macacões, gorilas, godzillas. Godzillas não é? Não, esse é o dinossauro. Então trouxemos o pequeno Jaime, muito fofo, do National History Museum. Um museu de história natural. E eles têm uma loja fabulosa, com muitos peluches, muitos animais em forma de peluches. Então nós fomos lá de propósito, porque já conhecemos o museu de outras idas. Então fomos lá de propósito para ir à procura de amiguinhos e conseguimos trazer o Jaime. Olhem para a dimensão da coisa. E isto é para andar nas alturas. O Gonçalo fez-me uma surpresa e encomendou estas sandálias na Public Desire. E elas chegaram lá e o irmão do Gonçalo, que estava a viver em Inglaterra, guardou-mas. Então nós fomos ao cavo fofo do irmão do Gonçalo e estava lá uma embalagem. A embalagem dos zapatos da Public Desire, que eu conheço a loja. E o Gonçalo disse, toma, olha, isso é teu. E eu fiquei a olhar para aquilo, do género. Pensava que ele estava a ser irónico a dizer, isso é teu. É teu porque tu gostas da loja. E eu, ah, o André comprou aí alguma coisa? O André é o irmão do Gonçalo. E ele, não, Foca, é uma prenda para ti. E vejo ali uma embalagem em que ele me diz, isso é teu? Ah, isto é meu? Não, não é assim que se dá uma prenda, não é? É, Foca, tenho aqui uma surpresa para ti. Olha, tal, 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 tal. E encomendei. Ele não reagiu assim, então é normal eu também reagir. O que é isso? Ah, é teu. Não, não é meu, é do teu irmão. Isto está aqui em casa dele. Ok, eu fiquei um pouco limitada. Não estava à espera. Foi uma boa surpresa. Mais coisas. Fomos a Camden Town e, como não, ir a Camden Town e nos perdermos de amores, não é? É um mercado de rua espetacular de comidas, então, street food, fancy street food. É uma coisa por demais. E então trouxemos uma recordação para o Gonçalo, que não gosta de Nutella, mas que é impossível resistir a esta. Muito gira ao que o senhor me disse. São 20 pounds, 20 libras. E eu disse, ok, thank you. E virei-lhe as costas ao que ele me diz, quanto é que queres? Quanto é que me dás? E eu, 10. Ou pega ou larga. Pago 10 ou nada feito. E ele disse, ok. Então eu consegui apetar do preço. Ainda para o Gonçalo e da TK Maxx, a tal loja que eu falei há pouco, fui eu que encontrei estas camisas. E que ele não para a dizer, tenho umas camisas tão giras. Sim, mas fui eu que as encontrei. São muitas giras. Muito loucas. Eu adoro explorar o que os supermercados ingleses têm de diferenciado. Então trouxe mais umas coisinhas. Trouxe Chicken Pakora. Um tempero spicy, picante. E um Onion Ba-Bachi. Não sei o que é que for, o que isso seja. Ainda na onda dos supermercados, encontrei isto aqui. Chupa-chupas sem açúcar. Usaram adoçantes em vez de açúcar e o sabor é igual. E porque eu ando a treinar o meu paladar para conseguir comer comida picante. Picante, mas é daquele picante que realmente é aromático. É esse o picante que eu ando a treinar. Tenho gostado bastante. Então trouxemos do Nandos os molhos connosco. Porque eles cá custam uma fortuna em tamanho pequeno. E estes estavam em promoção num tamanho XL. Este é de limão e ervas. E este é o médio, piripiri. E ainda o de garlic. Eu adoro este. É delicioso. E estes molhos não levam nada de errado. Eles são saudáveis. Só têm ingredientes naturais. Fomos pela primeira vez visitar duas lojas da New Era. E não podíamos sair lá sem um boné para cada um. Para mim e para o Gonçalo. Pena que a loja não existe em Portugal. Comprei na River Island as calças mais bonitas. Não são as que me assentam melhor porque não são delineadas. Não são justinhas ao corpo. Porque elas são diferentes. Elas são de um estilo boyfriend. Assim, largueironas. Tipo, bad, bad girl. Elas estão todas rasgadas. E completamente cheias de brilhantes. Todas elas lindas, 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 lindas. Eu amei. Na Manem Store trouxemos duas prendinhas. Aliás, tudo o que eu estive aqui a misturar são prendinhas. Para mim, para o Gonçalo, para alguns amigos mais coloridos. Estas duas também são para oferecer a vermelha e a azul. São super giras. Trouxemos para um amigo nosso uma t-shirt muito gira. Da Supply Demand. E é isso aí, minha gente. Foram estas as comprinhas que nós trouxemos. Foram os donuts incríveis da Krispy Kreme. E a Fancy Fast Food que comemos na rua. Os restaurantes. O restaurante Bersa. Toda a comida deliciosa que nós visitámos. Nós temos muitas memórias incríveis. Partilhei muitos stories no meu Instagram. Para vocês acenderem a esses stories, basta irem ao meu Instagram. Tatiana.Costa.Scoop. E no destaque aparece lá London. Vocês carregam e conseguem ver todos os stories que eu fiz na altura, durante a viagem. Qualquer dica, qualquer sugestão que vocês tenham sobre Londres, sobre futuras viagens. Falem, comuniquem connosco. Porque nós gostamos muito de comer, viajar e curtir por aí. Yeah! Beijinho grande para vocês. Puxanando.